O homicídio foi registrado na comunidade de 13 de maio no interior do município de Itapejara do Oeste. A vítima, Ademir Clima, de 28 anos, foi morto com um tiro de espingarda na cabeça. O autor, no dia dos fatos, fugiu, mas havia sido identificado por testemunhas no local. O autor do homicídio em Itapejara do Oeste apresentou-se aqui na Delegacia da Mulher em Pato Branco. Doutora Franciella Alberton está presidindo o inquérito policial que apura este crime. Segundo a delegada, o autor alegou legítima defesa, mas as evidências colhidas na investigação policial indicam o contrário. O autor mostrou à polícia o local onde havia escondido a espingarda calibre 36, que utilizou para a prática do assassinato. Já tinha ficado agendado logo após o homicídio, pois o advogado entrou em contato com a polícia, informando o interesse de apresentação do seu cliente e da intenção de ele responder pelo crime que praticou e não fugir do distrito da culpa. Ontem ele foi interrogado. Durante seu interrogatório, ele alegou ter agido em legítima defesa e a posteriori indicou para a equipe policial o local onde ele havia ocultado a arma logo após praticar o crime. Então a equipe deslocou até o local, no município de Itapejara do Oeste, onde esta arma utilizada no crime foi apreendida juntamente com munições do calibre da arma. E as investigações da polícia civil também corroboram com essa tese de legítima defesa apresentada pelo autor? No local em que os fatos ocorreram, havia duas testemunhas que presenciaram toda a ação delituosa. Segundo o depoimento dessas testemunhas, fica muito claro que em momento algum o investigado agiu para repelir uma agressão por parte da vítima. Muito pelo contrário. O investigado foi até o local para efetivamente matar a vítima, com dolo de matar a vítima. Durante a sua oitiva, o investigado negou, inclusive, ter conhecimento do relacionamento extraconjugal, da sua convivente com a vítima. Que na verdade não foi um extraconjugal, foi um relacionamento que eles tiveram durante um tempo de rompimento da relação. Ele disse que sequer sabia desse relacionamento e que estava sofrendo ameaças por parte da vítima relacionada a um outro fato. Porém, ao ser ouvida, a convivente do investigado confirmou que tudo ocorreu por conta desse relacionamento dela com a vítima. Porque, segundo ela, após ela retornar à convivência marital com o investigado, a vítima continuou mandando mensagens, insistindo que ela deixasse o marido e ficasse com ele. Todas essas mensagens foram mostradas ao investigado, que então decidiu dar fim à vítima. Obrigado. Obrigado.